E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar a Fórmula 1 2016 no Grand Prix da Europa. Estou jogando com o Nico Huckenberg, com a equipe Sahara Force India. Vamos lá, pegando aqui o nono lugar. Logo à frente o Pérez. Logo atrás o Massa. Felipe Massa se aposentou do Fórmula 1. Estou jogando com a minha Logitech G27, este magnífico volante. Vamos lá, estou pegando aqui o sétimo. Sétimo lugar, sexto, sétimo. Está aí o Riciardo. Consegui passar ele. Essa pista é muito complicada. Requer muita concentração, senão você bate ali na mureta, quebra a roda, perde a corrida. Aí já era. Está aí o Hakkinen. O Hakkinen, sacanagem, sacanagem. O cara me deu uma puta fechada. Vou tentar passar ele aqui nas curvas. Estou em sexto lugar. Logo atrás o Riciardo. O Ricardo, não sei qual é o nome dele. Mas está ali em Riciardo, então está valendo. Está aí o Rosberg fazendo a volta mais rápida. Valeu, Hakkinen. Ah, não, cara. Que bosta. Dá licença, dá licença. Olha o cara, rapaz, bicho, é persistente. Muito bem, estou em quinto lugar. Logo à frente o Vettel. Essa é a segunda volta. A quem é em Azerbaixão? Nome esquisito. Azerbaixão. Grand Prix da Europa. Cara, é muito difícil jogar neste circuito. É difícil, é muito estreito. Você tem que tomar o máximo de cuidado para você não bater na mureta. Curvinha enjoada, hein? Estou em quinto lugar. Consegui me aproximar um pouco. Estou tentando, estou tentando. Estou tentando. Está aí, Milton. Huckberg, volta mais rápida Muito bem, agora o DRS ativado Na última volta Estou em quarto lugar Logo atrás do Verstappen Se inscreva no meu canal Deixe aí o seu like, o seu comentário Não esqueça de se inscrever no canal parceirão do Luan Gamer, é o Ape Gameplay O link está aí na descrição do vídeo Estou na luta aqui pelo terceiro lugar Muito bem, passei o VTL Ele brigou bastante, cara Essa parte aqui é o momento mais tenso da pista São essas curvas aqui Pelo jeito eu vou terminar em terceiro lugar Terceiro lugar Tomar cuidado aqui Rosberg, volta mais rápida Rápida Mais rápida Muito bem, terminei em terceiro lugar Grande vitória para a Mercedes hoje São dois pilotos Valeu galera Vou ficando por aqui Até a próxima aqui no canal Do Luan Gamer Um abraço Fui E aí E aí E aí E aí